Você só tem uma chance para sobreviver nesse novo modelo digital de negócios. A hora é agora. Atualize-se ou você vai sumir do mapa. É difícil ver isso, né? Mas o novo consumidor, que é o dono da decisão, aquele que escolhe os produtos e serviços que vai consumir, como e quando comprar, é quem manda o recado para você. Eu sou Ari Vilhena Júnior e ao longo de cinco episódios vamos navegar sobre o que é de fato importante saber sobre as mudanças digitais e, claro, como você pode utilizar todas elas para gerar impacto e bons resultados para a sua empresa. Caso você não acompanhe os novos hábitos de consumo, não acompanhe as novas mudanças digitais ou não busque atualização da forma que você entrega seu produto, sinto-lhe informar. O seu negócio está fadado ao fracasso. Em 92, logo quando eu cheguei para cursar universidade nos Estados Unidos, eu visitava com frequência lojas de CD para ver aqueles lançamentos. Quando chegava o fim de semana, ia lá na Blockbuster para alugar aquele filme. Comprava pipoca de micro-ondas e saía feliz para casa. Prateleira cheia de lançamentos. Era muito legal. Naquela que foi a maior rede de locadora de filmes e videogames do mundo. Eu morava na Nova Inglaterra e cada cidadezinha naquela região tinha sua própria Blockbuster. Era uma febre. Não demorou muito tempo e ainda cursando a universidade, assinei um serviço de internet que tinha catálogos de filme online. E eu já fazia o pedido do site e recebia meus primeiros DVDs pelo correio. E vinha junto o envelope de devolução pré-pago. Sabe quem era essa empresa? Era aquela que se tornaria a maior rede de filmes e séries via streaming, quebrando o gigante Blockbuster. Era Netflix. Atualização. Inovação. Transformação digital. É um tema fantástico. Muito relevante. E pode impactar muito no futuro do seu negócio. Mas também, muitas vezes, é usado em discursos vazios. Para a venda de livros, palestras, produtos e serviços que muitas vezes estão até em desuso, em fim de vida, que são empurrados em empresas, principalmente em governos, como sinônimo de algo que dará uma nova cara àquela gestão. Como tem muita gente que não tem ideia por onde começar uma mudança tão necessária para esse cenário atual, é bom ligar o sinal de alerta. Você precisa avaliar se o que está sendo oferecido a você não é algo requentado, com aquela cara nova. Ou é uma simples desova de estoque daquelas tecnologias que nada agregam para o futuro digital do seu negócio. A sensação que eu tenho quando escuto alguém falar em transformação digital é que virou moda. Mas por que será que na época em que já vivemos o digital, puro digital, onde os nossos filhos se comunicam com a Siri, de forma natural, ainda se falar em transformação digital? Será que ainda estamos em tempo de se transformar digitalmente? Se ainda não entrei nesse processo, será que dá tempo de adequar o meu negócio para essa forma digital? Qual o grande desafio por trás desse tema? Realmente merece uma boa reflexão. Bem, isso é assunto para um segundo episódio da nossa websérie que será lançado em breve. Por isso, se você quer acompanhar, não deixe de seguir o nosso canal. Se gostou do vídeo, não deixe de nos curtir. Até breve. Um grande abraço.